E os diversos vão nos gritar Isso é caro do Aiu! Não vou mais falar em estrelas O universo todo se apagou Só esse sonho permanece Só essa vida me enlouquece Estou perdido, perdido no esforço Quero acabar com meu cansaço Tudo que tenho é rock e roll Pois só ele me dovidou Não vou mais falar em paixão Estou derrotado, caí no chão Vamos universo, vamos gritar Islã Karuaru Possessão, conceito e performance Calculado em teoremas abstratos Subtraído de substantivos derivados Dividido por agrégoras agregadas Diluído pela cebola que tava O divino alto Meu pai colou com a minha mãe E por nove meses eu nasci Fudeu Subboy, grafiteiro e MC Quando eu era pequeno O vídeo pra gente se vê Esse aí não vai passar dos quinze Mas eu tô aqui e hoje eu mando um beijo pra vocês Islã Karuaru Sangria A terra sangra A mata sangra O povo sangra A mente sangra Desde muito e muito tempo Que homens e mulheres O universo Vamos gritar Islã Karuaru Curto é o silêncio Perante os ventos A escutar os gritos de sofrimento Eu estou só Aos releitos do medo Desejo estar Islã Karuaru Bactéria de cadeia Bactéria de cadeia O fantasma Da cela Treze Mas quando caiu Para dentro do presídio De cócoras Atrás das grades Ficaram em silêncio Mas foi perturbador No corredor bateu na... Os universos Vamos gritar Islã Karuaru Não vou mais falar em amor Pois o ódio se aposou O ódio se aposou